Eu já fiz a rir do barato Ah, 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 faz o rir do barato Acordo de você, não sei o que vai de ti Eu sou o meu jeito, eu tenho que ir assim E com essa decisão, eu vou voltar Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de você, não sei o que vai de ti Acordo de você, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti Acordo de mim, não sei o que vai de ti